Sei que estás em casa sozinho a tocar Dedos na pussa e depois vou prová-los Cara da princesa mas pedes-me estalos Depois do primeiro já nem vou contá-los Ligas vermelhas com meias da rede Quanto mais te molhas mais eu tenho sede Me mandaste foto ao pedir um brinquedo Mas eu comprei todos os que eu vi à frente Hoje eu estou com queixa, podes sonhar algo Escolho um restaurante para estriar os chalos Jacuzzi no quarto com vista para o porto Aquilo que eu faço dá-me esse conforto Tês a ti tudo, nunca fez de ti fácil Se eu trancar a porta vais perder os montes Tu tens defeitos mas a qualidade É que fodes comigo mas nunca me fome Partendo o som do time, goza mais baby Tua pússia na minha boca é tão nice baby Ando grito o vento todo eu quero mais baby Sim eu quero mais baby Juro eu quero mais baby Perdendo o som do time, goza mais baby Tua pússia na minha boca é tão nice baby Ando grito o vento todo eu quero mais baby Sim eu quero mais baby Juro eu quero mais baby Perdendo o som do time eu quero mais baby Eu pússia na minha boca é tão nice baby Ando grito o vento todo eu quero mais baby Grito o vento todo eu quero mais baby Desta vez não te vou arrancar essa roupa do corpo Eu vou tirá-la bem devagar Tu gostas que eu ponho a minha mão no pescoço Até o ponto em que tu ficas sem respirar Brinquedos não servem para levar-te ao ponto em que a minha boca te prometo levar Minha mão na coxa te deixa sem forças Bem louca para sentir os dedos entrar Já da madrugada são quatro e um quarto Feitas as contas de quatro num quarto Piso molhado num quatro por quatro Ficas no telé, tá tudo gordado Limpina-se rápido e recupera o fogo Eu vou te ensinar a não brincares com fogo Chapadas no rabo ainda pedes mais força Tu és doida mas isso é que me deixa louco 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 Perde a noção do tempo, goza mais baby Tua pulse no meu bocadão é tão nice baby A negrita o vento todo eu quero mais baby Sim, eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Perde a noção do tempo, goza mais baby Tua pulse no meu bocadão é tão nice baby A negrita o vento todo eu quero mais baby Sim, eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Sim, eu quero mais baby, ja 뉴� zat em testem irro eu quero mais baby A negrita o vento todo eu quero mais i carbon